Outra coisa que afasta a prosperidade é participar de rodas ou de grupos de conversas negativas, e aí eu nem vou ficar repetindo aqui porque você já deve imaginar o que é que acontece nessas rodas de conversa negativa, cada um quer apresentar uma coisa mais negativa que o outro, aí fica uma disputa, e quem será que vai conseguir aqui apresentar a coisa mais negativa, mais esbrúxula, assistir programas que exaltem tragédias, isso por si só, eu nem preciso falar, péssima frequência vibracional, energia de baixa frequência, alimenta obsessores e por aí vai, então para de ficar assistindo o programa que vai enaltecer tragédias, a gente tem que fazer, uma vez que nós podemos fazer escolhas, vamos fazer escolhas mais evoluídas, escolhas mais positivas, você está dentro da sua casa, é a sua casa, você tem o direito de escolher o que você quer, e você quer coisas elevadas, coisas positivas, coisas melhores, então já muda essa rotina, esse hábito, porque a rotina vai virar um hábito de assistir coisas que enaltecem tragédias, isso é péssimo, 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 energia de baixa frequência e que ainda atrai obsessores, tá?